Lembra que tinha uma canoa, assim? Aí eu falei, nossa, essa canoa, não sei o que... Não, era um desenho... Eu não lembro direito. O que que era? Era um desenho que claramente era uma canoa. Era um desenho com uma canoa, um riacho, um índio em cima, com... Assim, era claramente uma canoa. Só faltava ter escrito embaixo. É uma canoa. Aí ela vem e me fala, nossa, que desenho bonito. Será que é uma canoa? Eu olho pra cara dela. Não, é um riacho? É um não. Não, porque podia ser um barco. É um avião planando na água. Na água, aos poucos, com índio. Aos poucos, é um novo método de voo.